One Piece episódio 908, esconderam algo muito trágico e pesado que talvez você não tenha percebido. Algo que faz você realmente pensar na situação triste do país de Wano. Quer saber qual mistério também por trás dos fantasmas do castelo de Odei? Porque há lápides de Momonosuke e Kinemon, quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, um episódio muito interessante. Ele ocupou pequenas páginas do mangá, mas de forma até interessante eu fiquei até espantado que já mostraram ali as lápides dos fantasmas do país de Wano e as coisas sem caminho para os grandes desfechos, os hypes colocados do país de Wano. A galera me pergunta muito onde eu assisto, né? One Piece ou mesmo Boku no Hero ou Kimetsu no Yaba, que foi o anime que bombou. Galera, eu indico para vocês o Pranchi Roll, excelente o serviço deles, tem simulcast, lançou no Japão, já tem disponível na plataforma, você pode ver no seu celular, no seu tablet, aonde você estiver. Tem dublagem, o que é muito bom. Além disso, eles deixam você testar o prêmio por 14 dias para você ver se gosta ou não. Eu adoro, eu sou assinante e recomendo muito você, até porque você ajuda a indústria dos animes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Clica aí, confere, testa o 14 dias prêmio, você pode pagar por boleto depois se quiser continuar ou por cartão de crédito nacional, tá bom? Então, essa é a minha indicação, é onde eu assisto os animes para fazer os reviews, justamente para ajudar toda a indústria de animes e os meus autores favoritos, tá bom? Bora lá então falar de One Piece 908. Bom, esse episódio, ele aborda metade do capítulo 918 e do 919 no mangá, caso queira ler depois de ver este episódio, que começa com Lau discutindo com Zoro sobre o plano e como ele não seguiu nada, chamando assim a atenção de Jack. Enfim, eles chegam ao distrito de Bakura e lá começam a distribuir comida aos necessitados. Galera, aqui vale o destaque para uma cena em particular que existe no mangá, retratada de forma meio censurada aqui no anime. A cena onde um pai corre para sua casa para avisar a mulher que segurava um bebê no seu colo e tinha uma vovozinha rezando na frente. Esta é a cena que vimos no anime e essa é a que vimos no mangá, bem mais pesada e cinzenta, retratando bem a situação dos locais. Uma mãe chegar ao ponto de apontar uma faca ao filho, talvez para livrar o bebê do sofrimento, da fome, mostra como o ano é o país mais castigado de todos os arcos. Fora isso, você pode ver um laço de forca na frente delas, mostrando qual seria o desfecho final da família. Pesado, galera. Minha dica para você que só assiste o anime, depois pegue para reler o mangá, pelo menos nos capítulos que o episódio adaptou, porque vai enriquecer muito o seu conhecimento com adições de detalhes inertos. E óbvio que vale o mesmo para quem só leu o mangá. O anime estende cenas incríveis que o mangá deixa de fora. Um complementa o outro. Bom, temos então os Gifters com os Wans aparecendo ali entre eles. Está o Batman e eu já me preparei para três episódios de confronto. Mas chega o Luffy na área com uma tigela gigante de água e esmaga todos eles. Foi isso que ele foi buscar no episódio anterior. E certamente chegamos a um consenso geral de que a água é o oponente mais forte do que qualquer outro em One Piece. Bom, o Luffy se apresenta como Luffy Taro e diz que trouxe toda a comida para retribuir a gentileza de Otama e dos cidadãos. Mas claro que antes ele exige carne. Hawks chega na área da luta entre Luffy e Rodin e relata toda a situação a alguém pelo Dendemush, dizendo que três pessoas eram culpadas pelo que tinha acontecido. E diz que mesmo que ele estivesse ali, não conseguiria impedi-los. Voltamos então ao distrito de Bakura, onde vemos Otama comendo uma maçã. O Luffy diz a Otama para não se contentar somente com isso. Ele declara que agora ele está naquele país. E eles serão capazes de comerem o quanto quiserem todos os dias. Da mesma maneira que o Ace prometeu a Otama e isso faz a garota chorar novamente. Vale o detalhe aqui que a Toei vacilou feio em colocar a tatuagem do Barba Branca nas costas do Ace. Nesse tempo ele ainda não fazia parte da tripulação da bigodeira mais clássica dos mares. Mas comparado a daria um braço ao Shanks, uma tatuagem é até passável. Bom, o Lau está bravo, né? Como sempre, com o acontecido. Ainda mais depois que o Zoro diz que ele quer o descuidar. É muito legal, sabe? Mas diz que eles precisam ir para as ruínas do castelo de Odem, que fica no alto das montanhas, onde eles têm que conhecer os fantasmas de Wanda. Aparentemente o Zoro já esteve lá e fala que até ele ficou surpreso com o que viu naquelas colinas. Ele diz que vão descobrir uma verdade incrível chegando nesse local. Aparecem então as lápides onde estão escritos os nomes de Kanjuru, Kinemon, Odem, Bomonosuke e Raizou. E aqui eu fiquei muito curioso para esperar o próximo episódio. Vai ser uma tortura, galera. Sinceramente, essas lápides pode ser que o Kaido ou o Shogun mandou erguer para comprovar talvez que o Klan Kozuki estava realmente morto. Bom, Otama parte para sua casa sendo protegida pela Speed. Aqui fica evidente a devoção dela com Otama dizendo que vai protegê-la e dar o quanto de comida ela quiser. Muito interessante. Inclusive o Lau pensa nesse momento porque a Speed protege a garota e a Speed diz em bom tom de voz que é natural um servo proteger o seu mestre. O Kaido tem um grande problema em mãos, galera. O Tama se separa de Luffy e vai com o Speed. O Luffy fala para ela que vai ficar mais um pouco com a espada porque um samurai precisa ter uma espada. E aí vem o Zoro, nerd de espadas, dizendo que o Luffy nem está usando e deixa dar uma olhada nessa espada. Eu amo como o Zoro quer ver a espada que o Luffy está em mãos e ele simplesmente ignora todas as vezes. Bom, os cidadãos de Bakura agradecem Luffy e aos outros enquanto pegam a comida e o Lau fica indignado ao ver um pirata benevolente. O Lau é bom do jeito dele, mas as caras que ele faz quando vai falar com o Luffy sinceramente é demais. O tempo todo eu só estou pensando no pobre do Lau que ainda vai ter um ataque cardíaco até o final do ano. Mas para ser justo, o Usopp e o Sandy tinham alertado o Lau desde o início que não era uma boa ideia. Ele não sabia com o que ele estava mexendo. O Luffy é tão arrogante e teimoso quanto o Yon Kong. Bom, o plano era mudem seus nomes, consigam novos empregos secretos e mantenham suas identidades escondidas o tempo todo. Chega o Luffy, rouba comida e grita para todos que seu nome é Luffy Taru caso alguém pergunte. Bom, eles então se dirigem para o castelo de Oden e o Kiko acaba indo junto com eles para ajudá-los dizendo que apenas queria conhecer as ruínas. O Zoro que não é bobo percebe que ele esconde algo do grupo. Eu acho que não é nada, é sério. O Kiko é o melhor waifu que você pode ter, galera. É sério. Coloca na sua lista aí. Bom, eles se dirigem às ruínas onde os fantasmas de Odeno residem. E lá podemos ver realmente os túmulos de Kinemon Oden e Momonosuke muito estranho. É hora da verdade. Definitivamente estamos próximos da primeira grande aparição. De Kaido e sua Akuma no Mi. As ruínas vão contar um fragmento da história de Odeno e da jornada de Momonosuke e como uma das maiores reviravoltas de One Piece. Outra foi maluco de usar isso na série, mas conseguiu de forma ímpar. Segure aí porque na próxima semana não tem episódio. Mas esse aqui serviu para acelerar as coisas. O grande destaque aqui é para a pirataria reversa de Luffy. Saquear um navio de comida e bem. É sua cara mesmo, né? E a censura também das cenas pesadas que podem interferir um pouco nas coisas mais chocantes que estão para aparecer na história. Um episódio sem o Laubravo literalmente não é um bom episódio. E é isso. O que você achou desse episódio? Eu gostei de como no finalzinho deram uma acelerada nas coisas. Eu acho que a maior falha talvez foi na tatuagem do Ace, mas é quase imperceptível. Muita gente provavelmente nem viu e vai voltar agora só porque eu falei. Mas eles deram uma aceleradinha. A Toei tem essa jogada mesmo de colocar uns episódios mais embaixo. Depois vim e soltar um episódio para detonar, levantar o hype. Todo mundo querer assistir. E estamos chegando próximo ali do capítulo 921, 922. Esse abordou 919. Então galera se preparem que Kaido está chegando. E a versão de sua Akuma no Mi finalmente vai ser mostrada no anime. Estou muito ansioso. Ah, não esquece de deixar sua pergunta lá para o SBS. Está na comunidade do canal. Vou deixar o link também aqui na descrição. É só você clicar e mandar sua pergunta para o próximo SBS. Deve ser essa semana. Perguntas feitas por vocês. Respondidas porque não tem gabarito nenhum. Só lembrando que tem que estar escrito. Lógico. Para conseguir visualizar a comunidade do canal. Tá bom galera? Então confere também na Crunchyroll Terceira que vocês vão gostar bastante do serviço. Um serviço rápido, prático, sem propaganda. Perfeito para quem quer acompanhar todas as temporadas novas que chegam. E os bons animes, tanto dublados quanto legendados. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, me avisa. Deixa o like. Fique ligado que tem vídeo de história essa semana de Berserk. De Kimetsu no Eaba. Do próprio One Piece. Muito vídeo bom chegando aí. E é isso. Deixe seu pequeno review aqui embaixo se você gostou. Deixe um like. Compartilhe. A chama dos amigos para o canal. Muito obrigado. Partilhe. Vocês são demais. Até os próximos vídeos. Fui.